Hello malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é terça-feira, são neste momento 9h41 da noite. E hoje eu tinha imensa coisa para fazer e não fiz nada. Tipo, nem gravei vídeo, não estudei, não fiz nada. E ignorar as minhas responsabilidades por inteiro. Entretanto, depois fui trabalhar e recebi um presentinho da loja. Deixem-me confirmar, porque eu não sei o nome, percebem? Tipo, mas eu acho que é qualquer coisa do tipo... Não vou arriscar a dizer, menos que eu diga mal. Bonita Brazilian. E pronto, vou deixar o Instagram deles aqui, aqui em baixo e aqui também, para vocês irem lá ver. Eles basicamente têm maquilhagem, têm coisas para cabelo, têm skin care e têm biquinis também. Eles também vendem biquinis. Hoje receberam uma encomenda vinda do Brasil. E pronto. A mãe da menina preparou-me um envelopito com este envelope, né? Com três coisinhas. Uma máscara do cabelo. E mandou-me um condicionador e um shampoo. Tanto o shampoo como o condicionador são da mesma linha e eles são... Vegans. São da linha Dr. Hemp. E pronto, olha. Vou usar no banho e vou vos dizer o que é que eu achei. Mas pronto, olha, vou tomar o meu deduz e é isso. Bom dia. Então, são neste momento 11h37 e eu estou literalmente a fazer uma limpeza no meu drive porque preciso de espaço para exportar umas coisas para o drive e não tenho espaço. Portanto, aquilo que vai acontecer é... Vou agora fazer a limpeza do drive e depois vou estudar. porque eu já estou há imenso tempo aqui a engonhar e era suposto já ter começado a estudar e não estudar. Entretanto, ontem lavei o cabelo com aqueles produtinhos que vos mostrei e fiz a máscara e, olhem, o meu cabelo está super hidratado, super macio e está super brilhante. Aqui nesta luz, calhar nem sequer dá para ver, mas o meu cabelo já não tinha este tipo de brilho há imenso tempo. Vou-me despechar a apagar esta porqueria toda que eu tenho aqui. E pronto, eu vou ver se me despacho antes do meio-dia com isto. É isso, vou apagar então isto tudo daqui e a seguir eu já falo com vocês melhor e pronto, e é isso. Entretanto, malta, estou aqui tipo encostada à almofada porque estou acedas nas costas porque em vez de estar a trabalhar na minha secretária, não, estive aqui a trabalhar na cama, estava mais confortável, mas agora dá-me as costas, portanto, olhem ao que temos. É meio-dia e 41 e eu vou almoçar entretanto. Entretanto, os pássaros hoje decidiram que era fixo de pássaros contra a minha janela. Já vieram-me para aí uns 5 pássaros contra a janela enquanto eu estava a libertar o espaço do drag. O que é que vai acontecer a seguir? Agora vou fazer o almoço, depois vou vestir-me, preparar as coisas, maquilhar-me e pronto, eu vou sair de casa. E eu meti no Instagram, tipo, estas opções daqui e neste momento, até agora, a que está a ganhar é a do sapinho. É esta primeira, estão a ver? É mesmo giro porque... Tipo, acho que a que está a ganhar é aquela que eu também queria fazer, mas pronto. Agora, queria ver se me despechava, mas eu estou com tanta, tanta, tanta preguiça, que olha, nem me apetece sair daqui. Mas pronto, vou orientar a minha vida, vou também organizar o meu bullet journal e o meu planner, porque tenho que estar, de veras, organizada, senão eu vou me perder naquilo que tenho para fazer estas próximas semanas. Entretanto, malta, já almocei, já lavei os dentes, já fiz imensa coisa, inclusive, já estou a terminar aqui a minha maquilagem. E pronto, estou agora a colocar o gloss que eu ultimamente tenho andado viciada neste gloss, que é o da Fenty, a cor Gloss Bomb. E pronto, olhem, basicamente é isto. Eu não tenho utilizado um iluminador muito forte, aquilo que eu faço é pego no pincel que utilizo para iluminador normalmente e com o resto que tenho no pincel aplico make-up done. Pronto, a minha maquilagem fica mais ou menos assim e vou me vestir porque, entretanto, está quase na hora de me ir embora. Eu não ando a aplicar corretor. Porquê? Nem eu sei, mas que as olheiras cá estão, estão, portanto, vão me vestir porque eu já estou meio atrasada. Portanto, é isso. Let's go! Entretanto, vou só colocar dentro da minha mochila tudo aquilo que preciso levar para orientar a minha vida, para organizar o meu bullet journal e o meu planner para vos mostrar. Este é o meu planner. Ele é da Stradivarius. E este aqui é o meu bullet journal que, pronto, está todo organizadito e agora preciso de fazer neste Fevereiro e vou aproveitar e fazer já também o de Março para ficar já tudo minimamente orientado. E pronto, para agora. E pronto, falta-me aqui a minha bolsa. Vou só buscar a bolsa e vou me ir embora, portanto, vocês veem-me e vão acompanhar tudo, portanto, let's go! Bom dia, malta! São 8 e 1 da manhã. Vou agora levantar-me, tomar o pequeno almoço, vestir-me e sair de casa. Portanto, vocês vão acompanhar tudo. Vou fazer as unhas hoje. E pronto, e é isso, estou a morrer de sono. Já não acordava, tipo, às 8 da manhã, desde o fim de semana. Portanto, é isso. Vou-me despachar, porque senão eu fico super atrasada e como vamos do bem, estamos com a minha irmã. Depois atrasamos-nos imenso e não pode ser. Portanto, vamos-nos é começar a dar o chinelo, porque ainda tenho que fazer uma make-upzita. E aí está a cara. E pronto, let's go! Ana Luisa! Tchau, 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 tchau! Bom dia, malta! Sexta-feira, salão. 9h53, vocês nem conseguem ver hoje. Já, 9h53. E eu vou agora tomar o pequeno almoço, mas já limpei a cozinha, a sala. E as duas casas de banho, portanto, olhem, estou mais descansada, minimamente. E pronto, basicamente, vou agora fazer o pequeno almoço, vou comer, depois vou estudar. E pronto, e é isso, portanto, eu... Entretanto, malta, estou a organizar aqui os vídeos que vou ter que gravar... Até... Até o final de Março, mais ou menos. São... Mais ou menos 15 vídeos. E eu estou a tentar organizá-los pelo aquilo que é mais fácil para mim. Um dos vídeos é este vlog, portanto, este vlog já posso meter um check em como gravei, não como postei. Porque, às vezes, eu gravo e não posto os vídeos, portanto, eu tenho sempre umas anemunhas a dizer, postei e gravei, portanto... Já, sei lá, imaginei, a mim é uma forma muito mais fácil de me organizar, portanto... Eu já vos vou depois mostrar como é que eu organizo, tipo, como é que eu não lembro quais são os vídeos que eu tenho para gravar. Entretanto, malta, já acabei aqui as coisinhas de saúde, portanto, está tudo feito de saúde. E agora, o meu dilema é, faço já as coisinhas de sociologia para deixar já tudo pronto e depois, durante o fim de semana e durante a semana, ir só revendo. Ou, oriento o meu bullet journal, porque já organizei a minha agenda e o meu planner. Agora, falta-me só orientar aqui o bullet journal, portanto, provavelmente, eu vou deixar sociologia para amanhã. Ou, para mais logo, porque são neste momento, 6h e 53h da tarde. Ai, isto está bem claro, nem dá para ver, calma. São 6h e 53h da tarde. E eu acabei agora as coisinhas de saúde e pronto. Hello, malta! E então, hoje é domingo, são neste momento 11h e um quarto da manhã. E é dia 30, portanto, hoje é dia de votar. Se eu já devia ter ido votar, sim, eu preferia já ter ido votar. Mas não deu, então, a seguir, quando a minha mãe me ligar ou a minha irmã me ligar, eu vou descer e vou votar. Porque também é aqui ao lado de casa. Portanto, é tudo muito rápido, na verdade. Entretanto, ontem, pelo seu dia, praticamente, todo fora de casa. Eu cheguei em casa, era um tipo 5h e qualquer coisa. Fiz as gravações que precisava de fazer com a Marcia e tudo mais. E, vou vos posar aqui. E fizemos as gravações. E vocês não estão a perceber. Nós perdemos, tipo, acho que uma hora e qualquer coisa a fazer gravações. E agora, hoje, tenho que as editar. Tipo, acabaram de as editar. Eu ontem, na PN, à tarde, mas já não foi, tipo, não fiz muita coisa. Fiz, basicamente, os quartos principais. E pronto. Não sei muito bem em que horas é que vou voltar de votar. Portanto, planos para, antes de votar, é arrumar este quarto. Que está, assim, uma zona. Vocês não estão bem a perceber. Mas, basicamente, eu, como vou outra vez já, neste caso, como vou a recursos, tenho estado a estudar e tudo mais. E pronto, a minha mesa está cheia de folhas. Que é aquilo que eu tenho utilizado para estudar. E a minha cama está com uma ring light em cima, de dois tripés e pronto. Entretanto, malta, já almocei. E deveria de ir agora. Editar os vídeos da Márcia e acabar de estudar o que tenho para acabar. Para depois, por volta das três e meia, ir tomar um banho e vestir-me. Outra vez. Depois, pronto, vou voltar a estar e pronto. E vai ser isto, mais ou menos. Entretanto, malta, não sei bem em que horas é que falei com vocês a última vez. Mas, pronto, agora são neste momento seis e quarenta e um. E eu voltei agora aqui para o computador. E pronto, eu vou aqui ficar durante mais algum tempo. Portanto, é isso. Vou me despechar. Fazer o que tenho para fazer. E é isso. Portanto, até já. Porque não sei quando vai ser a próxima vez que nós vamos ver. Porque estou um bocadito atrasada com isto. Mas pronto. É isso. Entretanto, vou fazer toda uma fotografia com isto. E com isto. Se eu lhe imaginem, vou levantar o balão. Vocês vão ver. Se eu errar, é bem engraçado, não vai. Especialmente com este outfit maravilhoso. Entretanto, malda. Já fiz tudo aquilo que tinha para fazer. Parte boa. Ainda não são desde a vez. Vou vestir o programa. Tirar a maquiagem. E vou ver um bocadito de televisão. Porque pronto. Também preciso de descontrair. E pronto. E basicamente é isso. Bom dia. Sejam bem-vindos. Há mais um dia neste vlog. Maravilhoso. Dia 31 de janeiro. São 9h58. E eu estou agora a tomar o pequeno almoço. Para a seguir poder estar. Ai. E é isso. Portanto. Vou levar o meu pequeno almoço para a sala. E vou. Comer. Porque estou cheia de fome. E é isso. Entretanto, malta. Já tomei o pequeno almoço. Já lavei os dentes. Já me sentei aqui. Na minha caseirita. Porque. Vou agora. Começar. A estudar. Entretanto. Já almocei. Acabei de meter creme. Na cara. Portanto. Dei de dar. Ai. Sem óculos. Vou me vestir. And that's it. Entretanto, malta. Já é noite. São tipo. 10h da noite. E eu estou de pijamita já. Não é o mesmo pijama que eu ir amanhã. Não é. Porque. Não tinha o outro pijama para lavar. Entretanto. Hoje à tarde. Tipo. Começou uma doer a cabeça. Quando estava a estudar. Vou tirar o resto da noite. Também já não é muita. Verdade seja dita. Para mim. Para descansar e tudo mais. E depois. Amanhã de manhã. Logo. Ataco novamente o estudo. Eu disse que eram 10. São 10h22, malta. 10h22. Acho que vou ver um vídeo no YouTube. E vou dormir. Portanto. É isso. Até amanhã, malta. Tchau.